E aí, galera! Beleza? Fê o Batista aqui. Bom, galera, estamos aqui com mais um vídeo do melhor mapa da 1.9 que, pra quem não sabe, é A Day to Remember. Um dia para ser lembrado, galera. E, bom, vamos continuar aqui nossa missão. A gente tá aqui na mina e tem uma aranha ali, pera. Essa aranha é do mal? Essa aranha é do mal, essa aranha é do mal. Calma, mata, 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 mata. Galera, eu queria fazer uma sugestão pra vocês, uma pergunta. Se vocês querem que eu continue fazendo esse tipo de vídeo com a Facecam em 1080p 60fps, galera. Vocês que sabem, eu preciso de um lockpick aqui. Usei a lockpick. Eita, como que é isso? Tá, eu preciso... Que da hora, eu preciso passar por isso. Seu negócio me pegar? Uou, passei, beleza. Eu passei pelo primeiro. Vai, 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 vai. Boa! Caraca, que da hora. Por isso que eu falo, galera. O melhor mapa. É o melhor mapa de todos. Olha aí. Consegui. O que que eu peguei? É... Shockbomb. Skunkbomb. É a bomba do Skunk, galera. Beleza, e pra que que serve essa bomba do Skunk? Lembrando que o meu lockpick não acabou, então eu ainda tô com ele aqui. Eita, o que que é isso daqui? É um mecanismo de perfurar. Eita, eu peguei um minério ali. Tá, eu peguei uns... Um açúcar salgado. Eita, que doideira. Beleza, tem um negócio aqui. No chão. É sempre bom, galera, a gente verificar todos os cantos, tudo que tiver, porque nunca se sabe do que... O que que a gente vai achar aqui dentro, galera. Tá, essa daqui é a saída. Então, calma, vamos voltar pra mina. A gente apareceu daqui, foi pra esquerda. A gente tem um Skunkbomb, tem dinheiro. Só que eu preciso saber o que que a gente tem que fazer aqui. Tá, finally... Me acha alguma coisa boa para comer e eu vou fazer valer o seu tempo. Tudo bem, eu preciso achar comida pra ele. Tá, a gente veio aqui pra direita. Ah, tá, aqui é o mecanismo de drilling. Ali pra baixo foi o... Foi a aranha. Então, vamos ver se tem alguma coisa aqui nesse cantinho. Alguma coisa aqui também. Beleza, então vamos sair aqui. Vamos ver se tá rolando alguma coisa na cidade. Deixa eu ver. Tem bomba, é... Dirt Rack, Mad Pack, açúcar salgado. Pera aí, eu não posso dar esse açúcar aqui pra ele, não? Porra, é... Alguma coisa pra ele comer, pô. Se ele não tem nada pra comer, ele vai querer comer um açúcar. Salgado. Aqui, aqui, amigo. Aqui, 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 aqui. Você não pode me enganar com isso. Eu preciso de alguma coisa bem boa. Pera. Galera, açúcar. No último vídeo, a gente tava... A gente tava ajudando a menininha. Ela precisava de açúcar, ovo verde, e abóbora. A gente conseguiu o açúcar. A gente tá quase lá, galera. Vamos ver. Vamos ver se a menininha aceita isso daqui. Beleza. A ovelhinha aqui. A ovelha, ela... O pelo dela cresceu. Beleza. Mas vamos falar que a menininha é capaz de ela... Pera, vamos ver se tem alguma coisa pra gente comprar agora. Porque, né? Agora a gente tem 300 de dinheiro. Dá pra comprar lockpick, o golden... É... Uma shuriken. Não, não vou comprar uma shuriken. Vou gastar todo meu dinheiro com uma shuriken. Não, Fibet. Calma. Calma. Vamos ver com a menininha se ela vai aceitar o nosso... O nosso negocinho, o nosso açúcar. Beleza. Ela aceitou o açúcar. Agora a gente precisa de... É... Pumpkin. Um ovo verde, que eu não sei onde a gente vai achar. Pera, isso aqui é uma... É uma... É uma... Parece um negócio de tênis. Não é que tem uma bola... Uma bola de tênis. É uma bola verde. Eu tô pensando se eu posso usar essa bomba aqui no... No negócio, galera. Ahá! Beleza. Porque um dos objetivos, galera, era eu acabar com a manifestação. Então eu ataquei uma bomba na manifestação. O povo foi embora. Ou seja... Acabou a manifestação. A prefeitura tá aberta. Boa! Rapaz, a prefeitura tá aberta e tem a Mary. Hey, Mary. Hey, Mary. É... Eu estou bem que o protesto acabou. Eu quase perdi meu emprego. Eu acho que eu vou tirar um... É... Tirar um cochilo depois. Minhas pernas estão me matando. Eu... Eu estou aqui até a 6 se você precisar de água. Eu preciso. Meu dinheiro. Meu dinheiro. Beleza. Tá. Eu peguei meu dinheiro. Ahn... Tá. O que mais? Tem mais alguma coisa pra me fazer aqui? Eu posso abrir aquela porta ali com o lockpick? Tá. Essa porta é mecânica e não pode ser usado o lockpick. Beleza. Tem uma coisa aqui atrás que eu posso... Que eu posso pegar algum livro ou alguma coisa, galera? Ahn... Deve ter bons livros aqui mas eu não tenho tempo. O que é isso daqui aqui no meio? Aqui são onde minhas taxas chegam. Pera. Tem... Tinha mais uma... Tinha mais uma coisinha aqui. Tá. Beleza. Tá. Agora a gente já tá com 800 de dinheiro. A gente acabou com o protesto. Então eu acho que a pista lá em cima vai tá liberada porque antes tinha uma rua bloqueada, galera. Que era a rua que dava acesso a outra cidade. Alguma coisa assim que dava acesso a saída da cidade. Beleza. Calma. Vamos ver bem aqui pra esquerda se não me engano. Ótimo. Agora não tá mais bloqueado a gente pode sair. E o que tem aqui? Galera, se eu não me engano era aqui que o bilhete falava pra gente ir. Eita, preula. Esse é o endereço que eu estou procurando, mas a entrada é bloqueada por dentro. Aqui era o endereço tipo, na casa que tava pegando fogo, galera, tinha um endereço pra mim entrar. Pera, será que eu não posso usar o lockpick aqui? Não, não dá pra usar o lockpick. Tem um negocinho aqui que dá pra mim. Opa. Eu entrei? Eu não sei se eu entrei. Oi, Frank. Qual o seu... Qual o seu... Tá, você... Tudo bem. O chefe tá me esperando. Ótimo. Aqui é o... negócio de Eduardo. Bem-vindo. Nós estávamos esperando por você. Sim, é... Sem sentimentos sobre sua casa, ok? Nós só queremos a sua atenção. Você... Está vendo aquela máquina ali? Vai revolucionar o nosso mundo. É chamado... Pram. Physical Reality Alteration... Tá, é... Calma aí, vamos ver. Mecanismo de alteração da realidade física. E a gente precisa de você para testar. É similar a uma realidade virtual, mas é algo que você pode controlar fisicamente as coisas. Você pode sair... Você tem duas oportunidades. Sair dessa porta e esquecer toda essa oportunidade ou entrar na... Beleza, eu vou, eu vou. Tudo bem que vocês queimaram minha casa, vocês acabaram com a minha vida, mas... Né? Tudo bem, né? Eu vou, eu vou. Fazer o quê? Ah, você fez a escolha certa. Eita, preula. Tá, calma, calma, calma. Você pode não se sentir diferente, mas agora você tem um microchip no seu cérebro que vai permitir controlar coisas. Apenas use o item PRAM que está no seu inventário e a entidade que você quer controlar. Agora que você pertence a nós, venha falar comigo quando você estiver pronto para a sua primeira missão. Mas antes... Tá, tem que estar preparado. Beleza, eu tô preparado, eu tô preparado. Vamos lá com você, Edward. Beleza, o seu primeiro vai ser uma missão teste para ser como que você pode se... É... sua performance. A área... É... Tá. A área de entrega, o dock da área recebeu um pacote para a gente, mas eles estão segurando isso por atividades suspeitas. O único jeito de entrar nessa cidade é pelos túneis. Prossiga para o centro de waste da cidade e ganhe acesso às dockas. Beleza, vamos lá, vamos testar esse prêmio aqui. Eu queria ver como que funciona isso daqui. Agora, agora eu tô controlando o item. Ah, então eu posso... Eu não tenho controle disso. Tá aí, calma, por onde que a gente saiu? Eu não lembro por onde que eu entrei. Ah, tá, foi por ali. Beleza, vou dar uma entrada aqui, não tem... Tem nada, eu posso usar o lockpick? Não, eu não posso usar o lockpick. Então, vamos sair aqui dessa área e vamos pro City Waste Center. É aqui que a gente deveria ir. Beleza, City Waste Center. Segura o prêmio. Ah, meu Deus, tem um rato aqui, tem um rato, tem um rato, bate no rato, bate no rato, bate no rato, bate no... Ai, minha vida, eu vou morrer. Ai, ô rato, desgraçado. Beleza, caraca, eu quase morri. Caraca, eu tô precisando de uma shuriken, galera, eu tô precisando de uma shuriken. Beleza, tem alguma direção pra mim? Não, ué, ué, eu posso controlar alguma coisa? Eu estou controlando o item agora. Essa armadilha é feita provavelmente para pegar os ratos do túnel. Tá, mas e isso daqui? Ué, e pra onde que eu vou agora? Pera, o que que eu peguei aqui? Berries. Tá, isso daqui eu acho que a gente pode dar pro cara lá da mina. Ah, não, tem um negócio ali pra direita. Ê, cara besta, não vê as coisas? Opa, tem uma porta, vamos ver. Essa porta parece ser controlada do outro lado. Beleza, segura o pram. Tá, tem alguma coisa ali? É muito pequeno pra mim entrar lá. Agora eu estou controlando o item. Eu não sei se tem outro, outra coisa pra mim controlar. Pera, boa, boa, boa. Dá pra mim usar o pram aqui? Agora eu estou controlando o item. Tem alguma placa? Alguma, alguma autorização é entrar, é pra, é permitido pra entrar aqui. Eita, agora eu estou confuso. Agora eu estou confuso, calma. Pra cá, ó, não tem nada. É alguma coisa pra ser pequeno. Eu precisaria virar o rato? É isso que eu estou pensando? Eu preciso controlar o rato pra passar pro outro lado, é isso? Agora, agora que eu estou confuso. Eu preciso virar o rato? Mas e, e, e se eu matei o rato? E agora? Beleza. Mas galera, eu vou assistir o vídeo por aqui. Se vocês querem que eu continue com essa série, deixe o seu like, seu favorito. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.